A Comissão é considerada a falha e a linha de coordenação também é a certeza da presença de Roberlin Ramelão. A Comissão é considerada a falha e a linha de coordenação ao ministro Transporte e Comunicação, José Agostinho, fosse a declaração pela certeza do público. A Comissão foi considerada a decisão da minha decisão e o ministério da Círculo do Primeiro-Ministro. A minha opinião foi considerada a proposta, a minha oposição, a minha opinião, ela disse que não era como se fosse uma grande política. para a ver se a gente tem que fazer a minha observação. A gente tem que fazer a minha observação, a gente tem que fazer a minha observação de setembro para outubro, outubro para novembro, e novembro para dezembro, e a gente tem que fazer a minha observação de 20%, por volta de 4.500.000. A gente tem que fazer a minha observação de são muito carinho. Indo para as regras do si aos dezembro, outubro, novembro, dezembro, mas durante a semanaíamos observação 70 anos quando challenged três, já está contato com house iotax. Só que a gente tem que fazer a minha observação, e não vem o problema. Getre a minha observação de setembro, 인ício de dezembro. Antes do Ministro do Transporte e da Comunicação, José Agostinho Ratetim, o Berlim-Ramilão termina a construção no setor Timor-Leste e no fim de novembro. Mas na terça-feira, o governante declara ricas. O Berlim-Ramilão também impede a pandemia da Covid-19. O Berlim-Ramilão atribui o Berlim-Ramilão, construindo a China, o apoio ao orçamento da Alemanha, o Berlim-Ramilão, o governo do Timor-Leste responde com o Berlim-Ramilão. Liga o assunto, o ZMN tenta confirmar o presidente Aportil, mas ele consegue tomar o presidente ocupado o serviço. Mas que não é, antes que o presidente Aportil declara, o referência do governo do Timor-Leste, o governo do Timor-Leste, se ele finaliza o pagamento. Fátima Pereira, Lugayo, ZMN.